Oi, amores, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Sextou, né? Como se fala. Então, vamos à nossa tarefinha. Hoje é sexta, segundo ano. Vamos trabalhar hoje com este livro e esse daqui também. Vamos trabalhar com os dois. Na aula passada, a gente trabalhamos tabela, não foi? Hoje vamos trabalhar gráfico. Já tem um aqui pronto. Para a gente fazer o gráfico, eu vou precisar da tabela. Vice e véspera. Vou precisar dos dois. Quando eu trabalho com gráfico, eu vou ter que trabalhar com tabela também. Então, abra aí o livrinho de vocês na página 141. 1, 4, 1. Abriram? Agora coloquem a datinha de hoje, que é 4 de setembro. Gilberto registrou a quantidade de brinquedos vendidos por ele em um dia da semana. Bola de futebol, boneca, pipa e urso de pelúcia. Aí ele fez o dele, né? Com os palitinhos. Contou e foi botando os palitinhos. Aí ele foi para fazer a tabela dele. Aí vamos lá para a tabela. Aí ele colocou lá o títulozinho. Brinquedos vendidos no dia 2 de julho de 2019. Aí colocou brinquedo, aí botou bola de futebol. A quantidade? 7. Boneca? 4. Pipa? 3. Urso de pelúcia? 2. Quem foi que fez a pesquisa? Quem é a fonte? Gilberto. Ao lado, depois que ele fez a tabela, ele vai construir o gráfico. Aí o gráfico, ele também colocou o título que ele estava fazendo, da pesquisa dele, que foi dos brinquedos. A quantidade, ele coloca aqui, ó. No gráfico, a quantidade fica aqui ao lado, certo? Fica aqui. Embaixo, é o nome dos produtos que ele pesquisou, que foi a bola, que é isso aqui, ó. Que foram quantas bolas? 7. Aí eu pinto até o número 7, porque cada um é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pintei 7. Aí a outra é boneca. Quantas bonecas? 4. Aí, ó. 1, 2, 3, 4. Aí aqui embaixo eu boto o nome boneca. O terceiro foi a pipa, que foi 3. Aí tem 1, 2, 3. Pintei. E o último, que é o urso de pelúcia, que só foram 2, certo? Então aqui eu boto os números, eu coloco uma reguazinha, eu coloco dependendo. E embaixo eu coloco o nome dos produtos, ou dos objetos, de comida, de cores. Aí eu vou fazer pesquisa de cores. Com minha família, pra ver qual são as cores. Aí eu coloco aqui, ah, 10. Eu vou pesquisar 10 pessoas só. Aí eu coloco só 10. Não só quero 10. Aí eu vou dar as cores aqui, embaixo. Aí eu vou fazer primeiro a minha, o quê? Tabela. Vou fazer, ó, com tracinho, transforma em tabela. E depois eu vou pro gráfico. Aí eu vou saber mais ou menos aqui, ó, o tamanho como está. Ó. Tá vendo? Maior. Aqui foi diminuindo, ó. Esse aqui, ó, foi diminuindo. Esse aqui já aumentou, certo? Na letra A. E vocês veem que tá aí também. A fonte de pesquisa registrada foi quem? Gilberto. Letra A. Qual foi o brinquedo mais vendido? Ó. A gente já vê aqui, ó. Pelo gráfico. Quantas bonecas Gilberto vendeu nesse dia? Quantas bonecas ele vendeu? Aí você coloca. No total, quantos brinquedos Gilberto vendeu nesse dia? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a continha. 7, mais 4, mais 3, mais 2. Você faz a continha e vai saber o total de brinquedos. Vamos agora pra parte 142. Coloque aí a datinha, viu? Reginaldo é fotógrafo. Veja algum das suas fotos e escreva quantos filhotes aparecem em cada um deles. Quantos leões vocês estão vendo aí? Não temos leões? Aí a pergunta é filhotes. Você vai contar só os filhotes. Aí você vai colar lá. Na letra B. Patos. Os filhotes. Letra C. Ursos. Os filhotes. Bovinos. O filhote. Agora pinte no gráfico um quadradinho para cada filhote. de acordo com essas fotos. Vamos lá. O leão. Quantos filhotes tem? Três. Aí você vai pintar três quadradinhos. Certo? Que equivale a... Vocês estão vendo aí no gráfico de vocês. Aqui, ó. No gráfico. Vocês estão vendo, ó. Tem os números. Embaixo tem o nome dos filhotes. Aí você vai pintar. São três filhotes de leões. Aí vai pintar um, dois, três. Pinta três quadradinhos. Certo? Que você vai se referir a cada filhote. Na página 143. Isabelle registrou um gráfico. A quantidade de copos de suco vendido no sábado em sua lanchonete. Ela colocou o título. Certo? Ela está lá colocando o titulozinho. Dela. Estão vendo? Estão vendo? Quantidade de copos de suco vendido no dia 13 de outubro. Ela coloca lá. Aí tem... Ela escreveu e já ficou o contrário. Ficou melancia, limão, laranja e uva. Embaixo ela contou a quantidade até 24. Ela inverteu, no caso, esse gráfico. Ela colocou os nomes aqui e o total embaixo. Aí fica a critério dependendo do gráfico que vai ser feito. Certo? Então, aí vocês vão vendo aí direitinho. Aí você vê melancia e você desce e vê quantos tem melancia de limão, de laranja. Na letra A. Quantos copos de suco de melancia foram vendidos? Aí você vai ver e coloca o número. Letra B. Qual foi o suco menos vendido? Veja aí. E o mais vendido? Com a quantidade você escreve o nomezinho. Na letra C, ao todo, quantos copos de suco foram vendidos nesse dia? Como eu falei, você vai pegar a quantidade de cada suco e vai juntar, vai somar. Certo? Na letra D. Ao todo, a quantidade de copos de suco de melancia e de uva vendido é maior ou menor? Ou é igual a quantidade de copos de suco de limão? Então, você vai somar o suco de melancia e o suco de uva. Fez a continha, certo? Aí você vai ver. Ele está pedindo aí se é igual ou se é maior. Aí você já sabe quantos de suco de limão foi vendido. Aí você vai ver que é maior, que é menor. Certo? Na página 144, 144. Ele é um projetozinho. Então, você vai fazer o quê? Você vai escolher o que você vai querer, quantas pessoas eu tenho. Ah, eu vou querer saber a comida. Então, quantas pessoas você vai querer? Aí você vai pensar em quantas pessoas, se está dentro da sua casa, se você sabe. Aí eu vou botar feijão, arroz, macarrão, lasanha. Você vê. Se for suco, se for sorvete. Aí você vai perguntar qual sabor. Mas você já tem os sabores, já para saber. Certo? Aí você vai fazer. E na página 143, estou mostrando aí a menina. Primeiro, eu vou escrever o que é que eu quero. Vou fazer a entrevista. No terceiro, como eu já estou com a tabela, eu já vou para o gráfico. Não é isso? Você já tem a tabela para o gráfico. Tem aí no número 4, que vocês estão vendo aqui. Passo a passo, faço, estou escrevendo o que é que eu vou, qual o assunto que eu quero. Vou pesquisar. Faço a tabela, depois eu vou fazer o gráfico. Fiz a tabela, depois eu faço o gráfico. Aí eu vou saber quantos já tem, né? E na página 146, vocês têm o que você vai precisar. Aí você marca o chique. Na página 147, vocês vão lá atrás, no livrinho de vocês, tem os adesivos, que é na página 251. E são esses adesivos aqui, que vocês vão tirar e colar lá, certo? Esse projetozinho que vocês vão fazer. A nossa última página, na página 148, tem um gráfico aí. O título é Quantidade de gols marcado por alguns jogadores de campeonato de futebol da escola, certo? Aí temos aí alguns nomes que vocês vão ver que tem embaixo. Aí tem Caio, fez a maior quantidade de gols. Aí você vai ver no gráfico, né? Que vocês têm um gráfico aí. Você vai ver, contar quem é, bota o nome embaixo. Márcio fez quatro gols, a menos que Caio. Quando você vai saber, vai diminuir. Caio tinha tanto, você vai diminuir, vai saber de Márcio. Fabrício fez um gol a mais que Júlio. Aí você vai ver aí e responde. Agora escreva a quantidade de gols marcados por eles, esses jogadores. Aí vocês vão colocar aqui o resultado da pontinha que vocês estão fazendo, certo? Agora, vamos para o nosso livrinho. Daqui a pouco, eu volto para o nosso livrinho, tá certo? Vamos, amores, ao nosso livrinho, ao nosso caderninho de atividades. Abram aí na página 51. O mesmo assunto, gráfico. Coloquem a data, quatro. Terceiro quesito. No gráfico está indicada a quantidade de televisores vendidos em alguns meses do ano, na loja de Osmar, onde Osmar trabalha, certo? Vamos lá. Vocês estão vendo aí? Janeiro, quantos? Três. Fevereiro, cinco. Março, seis. Abril, nove. Maio já caiu um pouquinho para cinco. Julho já começou com sete. Vamos lá. Na letra A, quantos televisores foram vendidos no mês de maio? Aí você vai colocar a quantidade. Em abril, em qual mês foram vendidos mais televisores? Abril, não é? Aí vocês colocam o nome abril. Em qual mês foram vendidos menos televisores? Foi o mês de janeiro. Na letra D, qual a diferença entre a quantidade de televisores vendidos em janeiro? Em janeiro foram três. E a quantidade vendida em abril, que foi seis. Não é isso? Vejam aí. Abril, vamos lá. Abril foi nove. Quanto foi em janeiro? Três. Se a diferença é menos. Eu tiro, vai ficar o quê? Seis. Em fevereiro, quantos televisores foram vendidos a menos que julho? Julho temos o quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis? Sete. Sete. Em fevereiro foram quantos? Cinco. Quantos ficaram? Qual a diferença? De dois. Não é isso que você coloca lá. Letra F. Quantos televisores ao todo foram vendidos em março? Março foi quanto? Você vai fazer agora. Com abril, faz a continha. Ou vocês contam o quadradinho e colocam o resultado. Fácil, né? Esse aí está facinho. Vamos para a página cinquenta e dois. Angélica fez uma pesquisa com seus colegas de sala para saber qual a cor preferida de cada um. Veja o resultado da pesquisa. Ela fez aí o quê? Um gráfico ou uma tabela? Esse aqui. É um gráfico ou é uma tabela? Uma tabela, não é isso? Ela colocou o título. Aqui, cores preferidas dos alunos do segundo ano. Ela colocou a cor e a quantidade que ela entrevistou. Aí vamos lá. Verde, cinco. Roxo, quatro. Alaranjado, oito. Rosa, dois. Azul, nove. E outras, três. A fonte de pesquisa, Angélica. De acordo com as informações da tabela, desenhe e pinte as barras que faltam no gráfico. Aí vocês vão ver aí. Vejam que ela fez o gráfico, colocou os números até dez. Aí vocês têm aí verde, roxo, alaranjado, rosa, azul e outras cores. Que tem embaixo o nome das cores. Então está faltando algumas cores aí. Com a quantidade que você tem, é que você vai pintar. Então verde. Verde foram quantos? Cinco. Aí um, dois, três, quatro, cinco. Pintei cinco. Aí eu vou para o roxo. Quanto? Quatro. Aí eu vou pintar quatro quadradinhos. Certo? Aqui, ó. Tem o nome, quantidade. Você vai pintar. O roxo são quatro. Aí você vai pintar quatro quadradinhos. Certo? Tia, eu posso pintar com a cor que está pedindo? Pode, não tem problema não. Que tem gráficos que eles são com cores. Não sei se você quando veio o repórter agora, né? Com a coronavírus, né? Eles geralmente têm as cores, né? Tem o preto, tem o vermelho. Eles destacam. Dependendo, ele vai destacando. Sendo que a gente trabalha assim. Eles trabalham com a linha. Vocês veem que a vez embaixo tem o mês, não é isso? E aqui tem a quantidade. Ah, foi tal data. Aí ele vai subindo, vai descendo. Aí quando é outro mês, aí ele já bota de outra cor para saber a diferença. Pode, não tem problema não. Se quiser pintar com a cor só, não tem nada não, tá certo? Vamos para a página 53, a nossa última páginazinha. Faça uma pesquisa com aproximadamente 25 pessoas a respeito da preferência de cada uma delas em relação aos esportes listados a seguir. Depois anota as informações coletadas na tabela. Aí está pedindo 25 pessoas. Vocês não estão saindo, que não podem. Mas vocês fazem com quem está aí em casa. Ah, eu posso ligar, tia? Vamos lá. Liga, pergunta ao tio, ao primo que tem. Temos aí. Colocou o título na tabela. Primeiro começando com a tabela, para depois ir para o gráfico. Colocou o nome, preferência, cor do esporte, edutor, os esportes, futebol, voleibol, basquetebol, natação, caretê, ciclismo. A quantidade de pessoas. Aí você vai fazer lá, fonte de pesquisa. Quem fez a pesquisa é você. Você coloca seu nome. Agora, construa um gráfico de barras com as informações da tabela. Aí você vai ver, ah, de futebol foram 10. Aí você vai pintar 10 quadradinhos. Voleibol, 3. É pinta 3 quadradinhos. E basquete, 4. Você pinta 4. Às vezes pode ser que dê a mesma quantidade igual, não tem problema não. Tá certo? Então essa é a nossa tarefinha. Certo? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Aproveite o feriadão, mas com cuidado. Tá certo? Tchau. Tchau.